Vou fazer o projeto de pesquisa com o tema Redes Sociais e Responsabilidade. Gostaria de ajuda. E aí, a Cleane, ela deixa essa dica, essa informação, né? Mas, novamente, sempre que você deixar a sua dúvida a respeito de tema, a respeito do que você pretende fazer, deixa o seu curso também. Porque, quando você fala de redes sociais e responsabilidade, você pode estar falando de qualquer curso. Você pode estar falando, por exemplo, à luz do direito. Olha só, e aí a gente tem uma discussão a respeito da regulamentação das mídias sociais no Brasil. A gente está falando, sei lá, você pode estar falando do curso de sociologia. Então, aí você vai trabalhar dentro de uma perspectiva das transformações sociais. Nós tivemos a primavera árabe, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Bolsonaro no Brasil, a eleição agora do Lula no Brasil. O quanto as redes sociais impactaram nessa questão da eleição. Então, assim, a gente pode falar... Tem muita coisa, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, é muito importante que, quando você traga a sua dúvida sobre o seu tema, você traga também qual é o seu curso. Isso facilita demais, isso ajuda demais a gente. Você pode falar, por exemplo, de redes sociais e responsabilidade dentro de um estudo de impacto da comunicação digital na era da informação. Olha só. Agora, tudo vai depender da área que você estuda. E qual área que você estuda? Eu concordo com você. Sempre essas perguntas mais amplas, a gente não consegue ajudar de verdade. A gente não consegue ajudar de verdade. Porque se a gente não tem a área... O professor já falou, meu, a mídia social, restrição de mídia social, controle de mídia social é algo em bastante evidência. Mas depende o caminho... Por exemplo, só falando responsabilidade. É uma coisa, por exemplo, que está sendo discutida no esporte. A gente... Eu vivo muitas situações do esporte. Muita discussão em cima do próprio Neymar não é o que ele faz de errado ou certo. É o quanto ele se expõe. É o quanto ele se expõe. E aí você abre precedente. E antes, alguns jogadores falam assim, antes era até pior o que a gente fazia, mas não tinha isso. Então, só que você percebeu? Eu estou falando de algo muito genérico e de uma área, por exemplo, para quem... O que eu acabei de citar agora, do jornalismo. Então, você consegue discutir isso daí no jornalismo, jornalismo esportivo, atletas, patrocínio, por exemplo, redes sociais e responsabilidade para quem quer patrocínio. Nos últimos dois anos, você percebe que as empresas que patrocinam, elas tentam não se envolver em temas polêmicos. E quando as pessoas patrocinadas se envolvem, não importa lado, de esquerda, direita, em cima ou embaixo, o que a empresa que patrocina faz? Ela corta, porque ela não quer se vincular a isso. Então, você viu? Eu já fui para outro lado. Eu já fui para outra discussão. Tudo depende da sua área, mas é um saco sem fundo, redes sociais e responsabilidade. É um saco sem fundo. E muitos temas, eu diria que latentes, que estão acontecendo. Você vai achar, por exemplo, relatos... Isso que eu falei agora, por exemplo, de patrocínio. Meu, você consegue fazer um trabalho com recortes de jornal e com vídeos de YouTube, com elementos até pouco acadêmicos ou triviais, mas com uma baita relevância atual. Ou seja, é uma virada de chave. Você transforma algo não acadêmico em acadêmico. E essa é uma função muito legal de quem está fazendo um TCC ou uma pós. Porque você pega um tema relevante, você traz os fatos que estão acontecendo, e aí você tenta fazer uma ponte com a academia. Vai buscar... justificativas, não. Vai buscar argumentações acadêmicas para fechar esse assunto. É sensacional. É relevante demais. É, quer ver? Você tem, por exemplo, se você for da área de comunicação social, você pode falar a respeito de fake news e responsabilidade em rede social. Você pode falar, por exemplo, do papel das empresas de checagem a respeito de fake news, por exemplo. Se você for da área da administração, deixa eu pensar, estratégias de responsabilidade social, empresarial nas redes sociais, que o Fábio acabou de falar, por exemplo. Você tem um patrocínio em cima de uma pessoa, mas aí você não quer vincular. Se aquela pessoa comete algum ato fora do padrão, essa empresa não quer se vincular e corta o patrocínio. Na área de administração, sei lá, como as empresas lidam com comentários negativos. Eu fiz um comentário negativo sobre uma empresa e eu fui simplesmente ignorado. Uma grande lanchonete multinacional. E não é um McDonald's. e que tem o nome de King e que faz hambúrguer. Eu postei até no meu Instagram lá um lanchinho, o lanche da propaganda, um lanche da hora, sensacional, e um lanche de verdade, que não vale um tomate podre. Que eu só comprei porque eu estava com a minha filha, com a minha filha, minha enteada, e ela queria comer. E, enfim, na hora que chegou, ela se decepcionou completamente. E eu formalizei a reclamação, eu mandei a reclamação e eu fui totalmente ignorado pela empresa. Então, qual é a responsabilidade dessa empresa? Sei lá, se você for da área da psicologia, você pode falar de cyberbullying nas redes sociais, por exemplo. Direito, a gente já citou. Exemplo, ciência da computação. Você vai trabalhar com algoritmo. Algoritmo de responsabilização por discurso de ódio, por exemplo. Algoritmo de recomendação em rede social, que também é uma discussão bem interessante. Meu, tem tanto exemplo. Por isso que a gente sempre fala, deixe o seu curso. se você for da área da educação, por exemplo, a formação de professores para lidar com redes sociais e promover a responsabilidade online dos alunos, quando a gente fala de bullying ou de cyberbullying. Então, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente precisa saber qual curso que você faz. De qualquer forma, você tem uma lista aí, né? Você já tem uma lista de exemplos que você pode fazer uso dele. pega papel e caneta, volta esse vídeo desde o começo, assista-o novamente e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. É sempre um prazer poder ajudar dentro das nossas possibilidades. Agora, quer muito mais ajuda? Quer leitura do TCC? Quer conversar comigo? Quer conversar com o Fábio? Quer fazer chamada de vídeo? tccagoravai.com.br Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br Vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.